Eles são informados e honorários, eles são na hora de serviço, usa o computador da prefeitura, usa os papéis da prefeitura e eles são honorários. Olha que lei perversa é essa? Esse um milhão de pacientes servindo para empregar na educação, na segurança, na saúde, aí tem que dividir com os advogados, viu, presidente? Tem que dividir com os advogados, já foi bem. É lei, eles não estão errados não, mas isso tem que fazer uma cobertinha muito grande. Se fizesse que eu não venha esse trabalho fora de horário, não faz tempo horário. Então, eu queria que eu entrei um requerimento, um requerimento, né, é, procura saber todos aqueles empresários, pessoas físicas, né, firmas que estão devendo para a prefeitura. Porque eu acho, eu acho, que a maioria... A população vereadora, a população reclama. É, eu acho, né, que a maioria das pessoas executadas são gente pobre. Porque rico não paga imposto, né, suponho, tá, mas eu estou afirmando. Então, esse requerimento, eu quero ele na vida inteira. Porque se esse requerimento não vim do jeito que eu pedi, eu vou entrar para uma base de segurança. Eu quero um chiquinho apetite. Então, vamos embora o outro assunto, cara.